Galera, as apostas estão encerradas para essa luta, fechamos. Temos aí 71% de apostas no Hardzera jogando de Rachaxin Despertado contra 29% de apostas no Massa Bruta jogando de Mago Sucessão. Partiu para essa luta de Titãs! Brabíssimos! Vamos para o primeiro round. Muito bem, galera. Começamos o primeiro round. A Hardzera vai chegando pelos flancos. Só um minutinho, galera, que deu o B.O. aqui. Perdeu um B.O. aqui. Humilde. Logo nessa luta, né? Claro. Senão a gente não vai ver os efeitos. Pronto, beleza. Agora sim, podemos ver com clareza. Felizmente não aconteceu muita coisa. A Hardzera vai chegando agora com o Shift E dele. Temos o Massudão. Massudão. O Sismake agora que o Massa Bruto é o Massudão. É massa para tudo que é lado. De qualquer forma, ali temos o Hardzera indo nas costas. Flutuante conectado. Já temos o V puxado pelo Mago. Parece uma situação complicada. Eu não sei se o Mago Sucessão tem uma rotação de super armaduras grande o suficiente para segurar a pressão aí do Rachaxim. É o Massudão Bruto. Pronto. Humilde. Valeu. Temos agora ali a área protegida. Sete segundos aonde o Mago fica com aquela defesa elevada. Ele vai tentando ali de longe fazer alguma coisa. Mas talvez essa distância não seja tão longe assim. Rachaxim vai para cima. Temos um Grab. Mago no chão. Pode ser que ele consiga levantar. Cadê o dano? Não finalizou. Ele consegue teleportar ali. Está vivo. Mas o Hardzera vai para cima. E finaliza em cima da super armadura. O Mago não consegue segurar o dano. E é explodidinho. O primeiro round fica na mão então do Hardzera. Jogou no chão. Fez ali. Depois do Grabzinho fez a sequência. Combo prolongado. Mas não conseguiu finalizar. Deixou só aquele tequinho de HP. Mas a tentativa de escapar ali. O Hardzera cola nele. Explode o restante de HP que ele tinha. 1x0 para o Rachaxim. Vamos para o segundo round. Vamos aí para o segundo round. Hardzera chega de novo com o Grab. Um dano absurdo. E ali faltando 9%. O Massa Bruta consegue puxar o escape. Esse Grab do Rachaxim é complicadíssimo. Pega de muito longe. Dá para ter um pouquinho da sensação de como seria uma feiticeira com Grab. Temos ali agora a primeira oportunidade do Massa Bruta. Conseguiu jogar o Hardzera para cima. Ele já puxou o escape rapidamente. Está tudo igual agora. Nenhum dos dois tem a escapar mais. Quem for para o chão agora não levanta. A Hardzera ali parece que tomou a nevasca na cabeça. E está grebado. Dá para ver que a velocidade está reduzida. Mas já acabou o combo prolongado. E já era. Um dano absurdo no Maguinho. Explosão de sentimentos. E a vitória tranquila até aí do Rachaxim despertado. Hardzera consegue aí o 60 de MMR. Na semana que vem ele está na Liga Zarca. Já está aí na divisão superior. Brabíssimo.